Oi, pessoal, boa tarde. Com a maioria de conservadores, a Suprema Corte dos Estados Unidos reverteu uma decisão da década de 70 e derrubou nesta sexta-feira a decisão que garantia o aborto legal no país. Com isso, agora cada estado vai decidir se permite ou não a interrupção da gravidez. O presidente Joe Biden criticou a decisão e defendeu que o direito ao aborto seja transformado em lei. Baixe o nosso aplicativo e entra nessa reportagem para você entender como era essa decisão da década de 70, como foi derrubada e como fica o acesso ao aborto daqui em diante. E agora eu falo de um assunto que tem tirado o sono dos moradores do bairro de Perdizes, na Zona Oeste aqui de São Paulo. Uma jiboia de estimação fugiu de um apartamento e não é vista desde segunda-feira. A dona disse que aguarda imagens de câmeras de segurança para tentar localizar a cobra. Em Marabá, no Pará, uma píton foi abandonada dentro de uma sacola em frente ao Parque Zoobotânico. Na sacola tinha um bilhete. Cuidem bem dela. A cobra tinha um ferimento de queimadura e está sendo tratada pelos funcionários do zoo. Até mais. Legenda Adriana Zanotto